Eu vou sair daqui pro mundo Eu vou colocar Friburgo no mapa Eu sei que isso pode ser difícil Mas enquanto não for impossível Eu vou dar minha cara a tapa Primeiro rapaziada, esse moleque aqui É lá do Rio Eu quero ser Eu quero ser Mano, agora eu vou falar essa é a verdade Seu pibole, o menor pequenino e nem com o cabelo de miojo Tá fudido, cantezinho no pescoço Tu veio dentro paleta, meu amigo, agora eu falo Quatro, quatro, quatro Quatro por quatro Ai meu mano, eu sei que você luta cabelo Só que hoje você vai catar poeira Você tá ligado assim, eu mando assim Se liga meu parceiro Na moral, não rima, você é black, é black Tem tatuagem de área em pena, você não é black Tá ligado meu parceiro Agora você fica até caladinho Se liga parceiro, na moral, agora a GM Se der casal, o teu filho Se liga meu parceiro Eu não tô de fuzinho Eu não tô de fuzinho Tu pega só no meu cabelo Eu não te vi o seu que é de pão brilho Tá ligado meu parceiro, eu não Tá ligado que eu te assisti, eu me mando papo Um, olho no teu bug Tá ligado, ouvindo o fuzinho do teu olho que tu é fraco Cala sua boca, arrombado que tu é menor Então fica quieta aí menor porque tu é cuzão Pode pegar o telefone, faz a ligação Com o menor, vem me ajudar, aproveita o seu orelhão Cala sua boca, tá fudido Casa com a gangue que tu é menor Cala sua boca, tu não é gangue dos amigos Mano, você fala que é Jesus Só que hoje eu falo é sem gastação Sua mina vai baixar pra mim, faz uma oração Ai meu mano, você tá ligado, eu assisto Se liga meu parceiro Não, acaba no meu instale, eu sou sagaz Ela ora, fala, me ajuda Jesus, meu namorado é feio demais Se liga meu parceiro, você é pequeno Você tá mais próximo de cair Eu sei que eu vou falar, meu nome Eu cheguei aqui pra te gastar Tá ligado meu parceiro, eu chego boladão Você é mais feio do que um beijão Acabou, acabou Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Amassou Barulho pra Menor Jesus Reis de chão Menor Jesus, primeiro round Menor Jesus levou a primeira Amassou Interrompe o gordinha e ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue Interrompe o gordinha e ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue Interrompe o gordinha Interrompe o gordinha e ajuda o gordinha Vai menor Vai feijão Marral Se liga meu parceiro, a rima é nossa E lembra da camisa de basquete Se não trepe é sete Errou Cala sua boca aí, irmão A camisa de basquete Eu fiz as seis dentes três pontos pra ganhar nesse moçal Caralho Caralho Se liga meu parceiro Essa jogo Se liga meu parceiro, agora eu posso sofrer, ele é pequeno e valente, pena que cê não é Davi. Deixa eles levar. Na moral, já chega no sessão e você se rende. E acaba. Eu chego rapatinho, não gostou menor, vai tomando o cú. Eu chego no prontem-te, tá ligado menor, eu tenho mais do que fazer. Vamos, risco pessoal. Por favor, rapaziada, eu queria pedir por você. Tem que fazer a votação? Valeu, como é que é? Rapaziada, barulho pra menor Jesus e João. Chão. Menor Jesus e João. Chão. Já deu, né? Segunda fase, menor Jesus e João. Boa noite. 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 Boa noite.